O encontro reuniu representantes das dez equipes que disputarão o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021, o presidente da Federação Paranaense de Futebol e outros apoiadores. No arbitral, ficou definido que a competição deve começar no dia 29 de agosto, com término previsto para o dia 10 de outubro. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. O arbitral acontece de ano a ano, mas as decisões, as mudanças, elas são bienais e várias mudanças já aconteceram no ano de 2020. Então, a competição normal, ela terá o seu procedimento nesse ano, nessa temporada de 2021, dos mesmos moldes do ano que se passou, ou seja, todas as equipes, todos os dez participantes estarão jogando contra todos. Também já estava definido que as equipes que descem da 1ª Divisão, elas têm o direito de jogar cinco partidas em casa, assim como as melhores classificadas também da 2ª Divisão do ano anterior. Assim, o Clube Esportivo União terá cinco jogos em casa. O vencedor de cada confronto conquista a vaga na final da competição e o acesso à 1ª Divisão de 2022. A terceira fase final também será disputada em dois jogos, de ida e volta. No arbitral, também foram definidos os horários e os dias das partidas. Os jogos não acontecem mais aos domingos, e sim nas quartas-feiras e também aos sábados à tarde. Função também da pandemia, porque no deslocamento das equipes em algumas cidades poderá não ter restaurante, questão de logística e alimentação da equipe visitante. Então, ficou definido que os jogos serão nos sábados à tarde, às 15h30min, assim como também na quarta-feira os jogos à tarde, às 15h30min. Por que 15h30min? Porque tem algumas cidades também que temos o problema da neblina, que ela baixa mais cedo, às vezes, e é um período de inverno também. Então, para não correr esse risco, foi tomada essa decisão. O presidente da União informou ainda que o Clube de Francisco Beltrão tem programado o início da pré-temporada para o mês de julho. Os jogos acontecerão no estádio Anilado, que já está pronto para receber a competição. Já está com o muro pronto, as pessoas estavam preocupadas, e também todas as licenças necessárias para a disputa da segunda divisão, também a Prefeitura Municipal já providenciou. A Federação Paranaense de Futebol, em breve, vai divulgar a tabela, o regulamento específico e o protocolo de Covid-19 para a competição. Em 2020, a União disputou a primeira divisão do Campeonato Paranaense, mas foi rebaixado. Agora joga a segundona. A mesma situação ocorreu em 2017. Agora, todo o grupo do Clube União está aguardando ansioso para o início do campeonato. Já fez seus investimentos e sonha com a elite do Campeonato Paranaense do próximo ano. Este ano, a gente previu de montar uma equipe jovem, competitiva. Demos a oportunidade, inclusive, fazendo um selecionamento na região. Fizemos o chamado Peneirão, ou seja, uma avaliação de uma semana, no qual o Clube Esportivo União adiantou já gastos de aproximadamente 20 mil reais para que isso ocorresse. Mas o técnico Rafael de Andrade já tem praticamente uma equipe definida na mão, aguardando apenas o término desta primeira divisão deste ano, porque alguns dos atletas que estarão participando do time do Clube Esportivo União são de primeira divisão.